Três óleos essenciais brasileiros para celebrarmos juntos o 19 de abril, dia dos povos indígenas do Brasil. Você conhece o óleo essencial de Jurema Branca? A Jurema é uma entidade cultuada das religiões, das tradições ameríndias e também foi absorvida pelas religiões afrodescendentes. É uma entidade protetora das matas, protetora das florestas e o seu óleo essencial é riquíssimo em beta-pneb. O diferencial fica no toque verde, aberto, florecido de matas brasileiras que tem o óleo essencial de Jurema. Dois, nossa querida do coração, óleo essencial e óleo resina de Copaíba. Tem várias espécies no Brasil, esse é super abundante e os nossos povos originários aprenderam a utilizar o óleo de Copaíba principalmente para questões cutâneas, de alergia, de feridas, mesmo de infecções cutâneas, observando os animais se esfregando na casca das copaibeiras para absorver dali o seu óleo curativo que hoje nós obtemos também por extração, por trava. Então não deixe de conferir esse antibiótico das matas, é assim conhecido também porque tem um imenso potencial terapêutico. Três, o óleo essencial obtido da resina, do breu branco ou do breu preto. O breu é conhecido também como olíbano brasileiro, também é utilizado pelas religiões amazônicas na sua queima para atingir estados alterados de consciência, mas também para tratar doenças respiratórias. E só aqui a gente já tem duas excelentes opções incríveis para você utilizar o óleo essencial de breu. Além disso, ele tem um aroma exclusivo do Brasil, é fantástico. Curtiu esse conteúdo? Então já segue esse perfil, compartilha para mais pessoas aprenderem também e me conta nos comentários qual outro óleo essencial brasileiro que fica aí no seu coração.